Salve, salve amigos do canal, estamos aí no primeiro dia de anduro na independência, a turma ainda está chegando, está meio cedo, primeiro piloto larga 7 horas, estamos por volta agora de 6 e meia, e é isso aí, friozinho, 15 graus, uma delícia, bom pra caramba, e a turma está aí, olha lá, a turma lá, já está pronta, a galera da Honda está aí, está aí o André Farol, esse aqui é master, esse é bruto, você vai ver, 15 graus, vai esquentar muito, daqui a pouco vai chegar a 30, 32, ontem estava brabo aqui, muito quente, vamos ver a turma agora aí, está uns brutos aí, grupo de Vibim, está aí venceu o Pitbull Coffee Road, está aí de novo, estamos aí com o Gilmar Greco, Lulu e sua Juju, Lulu e a Juju, está aí, muito bacana, WRI, conta pra gente, como é que vai ser o primeiro dia aí do anduro na independência, vamos tentar aí correr atrás da 45, tem uns caras aí, bom, fera aí, mas estamos aqui né, vamos correr atrás, e a poeira né irmão, poeirada hein, vai ser muita poeira, o sol aí, vai ser duro aí, vai ser duro, vai ser um dia pesado né, porque chega em ouro branco, larga de ouro branco, chega em ouro branco, aqui é poeira né, pode contar que vai sair o couro, valeu, boa prova irmão, obrigado, Lulu e aí, preparado, mais um ano, bom demais, esse ano é o bicampeonato, uai, bora pra cima né, boa prova meu irmão, e a Juju, e a Juju, tá aí, Juju tá aí, valeu, 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 vou botar aqui no deslocamento agora, estou aqui, e agora vou acelerar aí ó, cadê, tá funcionando a botoeira, tem que botar ela pra funcionar, botoeira mais e menos, vamos lá, ainda não tá funcionando não, mas a gente vai dar um jeito, nosso piloto, bom dia, fala aí, bom dia, nosso ex-piloto de motos germânicas, ah é, valeu, agora eu tô bravo, não tô de motos germânicas, não tô mais de BMW, agora eu tô bravo, aqui igual o caminhão, mantenha a distância, mantenha a distância, vamos, tamo junto, valeu, 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 e aí, fala pra gente, como é que vai ser essa prova hoje, nós estamos com o Saulo, diretor de prova, Saulo, fala pra gente, como é que vai ser esse primeiro dia aí? Primeiro dia tem bastante navegação, Adalto, muitas trilhas, é, interessante aqui na região de Verde Branco aqui, muita, muito, região de eucalipto, né, umas trilhas de pássaro, de gado, a navegação vai apertar um pouquinho hoje, um pima tranquilo, mas que já vai começar a esquentar o motor. Mentirou, tá bravo. É isso aí, obrigado meu irmão, e amanhã? Amanhã é um dia longo, exato, pouca trilha, mas deslocamento. Uma muito decisiva, uma muito interessante, e na Serra da Torre, lá em Vila Torre, lá em Casagrande, e a última trilha também pra chegar em Lares, em Jacília, é um show, um show, bacana, bom demais, obrigado, valeu. Essa aí você comprou no Moto Brechó, fala pra turma aí. Essa moto eu comprei no Moto Brechó, é a quarta independência dela, simplesmente espetacular, a moto nunca deu problema, eu sempre falo que eu recomendo demais o Adalto, moto de confiança e um cara, principalmente, muita confiança. Valeu meu irmão, compro sem medo. Essa aí já tem a segunda ou a terceira? Essa é a terceira, eu mostro com você. Terceira, né? Ah, garoto, valeu. Cliente fiel. É verdade. Pessoal largando aí. Já larga ali, será? Vamos lá, vamos lá pro ponte. Primeira trilha do dia aí. Primeira trilha, Adalto. E aí, como é que é essa trilha? Você já passou várias vezes, aí no passado foi ainda. O coração ainda tá meio acelerado ainda, queimou o fuzil na hora da saída, não conectava. Deu correria, né irmão? O coraçãozinho já fica, meu Deus, no comecinho já, mas isso aí é só pra entrar no espírito. É isso aí. Olha só a máquina do Cristiano, ó. A suspensão da menina. Deixa eu trocar, agora ficou melhor aqui. Olha a suspensão da menina, ó. Aqui atrás também, ó. Ponteirinha, como é que chama isso aqui? A Krakowik. Olha aqui, uma toca azulina. Olha só, protetorzinho de mama, de alumínio. Friar disco diferente, olha que bacana. Os carioca de Friburgo aí, andando na categoria dupla. E aí? Vocês são bons, tá? Seis dois. Seis dois tem condição de pegar um pódio aí, tá? Vamos pra cima. Eu conheço os dois, são fera. Vai pra cima. Valeu, irmão. É, vocês são os próximos. Fala aí, mano velho. Tô pegando fogo, ó. Eu nunca vi uma época com tanto fogo. Tá tudo queimado, tudo queimado. Impressionante. Muito, muito fogo. Tá tudo, ó. Era queimado. É impressionante. A poeirada que tá. Tá o bicho. Fica com o campeão das duplas aqui do Ibiti Poca. Fala pra gente aí como é que tá a prova. Prova tá maravilhosa, muita poeira, né? Pode passar, pode passar aí. Não tem problema não. Vai lá. É, muita poeira. É, uma média muito alta dentro da mata, né? Sim. Mas eu acho que a dificuldade é pra todos, é igual, né? Pra todo mundo. Exato. Quem andar melhor, né, vai... Vai se dar bem. Vai se sobressair. Exato. Mas tá tudo, por enquanto, tudo maravilhoso. Tudo muito bom. Show de bola, cara. E com o Ariel? Ariel, você é da onde, cara? Sou de Campo Gerais, sul de Minas. Campo Gerais, sul de Minas. Primeira vez na categoria, que a categoria é nova. Fala pra gente o que você tá achando da prova. Cara, eu tô achando muito massa, sensacional. A emoção, eu vim com o pensamento, achei que ia ser aquela navegação, de ficar maçante na estrada, mas não tem nada a ver. Você anda, adrenalina em cima, média apertada. Tá muito gostoso. Aqui no neutro principal, primeiro neutro aqui da prova. Aí eu, de longe, avistei aqui esse apoio aqui da Honda e eu achei muito bacana, principalmente a organização dos caras. É muito organizado, olha só. Tá de parabéns. Irmão, quanto tempo pra juntar isso tudo aqui, cara? Fala pra gente, primeiro se apresenta, desculpa, qual o seu nome? Bom dia, eu sou o João, bom dia e boa tarde já, né? É verdade. Ah, demora uns 20 minutos. Não, não, tô falando pra organizar tudo, pra sair de casa. Ah! Demora o quê, semana? Pra juntar tudo? Por aí, uns dias aí sim. Show de bola. Mas aqui, se precisar fazer um motor, faz? Tem pesa pra fazer um motor, se precisar? Tem, tem sim, tem. Tem tudo aí, tem tudo aí. Que bacana, hein? Se precisar, tem aí. Parabéns, João. Que demais, cara. Ó. Tudo organizado. Meu amigo, qual o seu nome? Marcelo. Marcelo, e aí, cara? Tudo organizado. Tudo organizado. Bacana, vocês estão de parabéns, viu? Obrigado. Equipe Honda sempre dando show. Obrigado. Valeu, valeu, Marcelo. Tamo junto. Aqui com a Rosa. Rosa sempre tá aqui nas provas. Grande competidora. Rosa, curtindo aí essa nova categoria aí? Ah, sensacional. Ficou legal, tá dando pra andar bem, Rosa? Tá, eu me perdi, daí eu levei 7 minutos pra conseguir virar a moto. É, tô aí que eu perdi hoje. E a média tá um pouco alta pra mim, mas é se desafiar, né? É, mas tá alto pra todo mundo. Todo mundo tá falando que a média tá apertadinha, tá gostosa. É, dá um 20% a mais do que eu me sinto confortável. Porque se eu cair, também é ruim. Ah, difícil. Se não tiver alguém pra ajudar... Mas é isso aí. E aí, Scrambler? Show de bola? Bora. Tá curtindo andar na Scrambler? Ah, eu amo a Scrambler. É muito bacana. Ó, legal. Então eu tinha feito duas trilhas só na minha vida e fui fazer o Independência 2020. Tá. Aí na hora que eu cheguei lá, com uns 10 minutos de Independência, aí eu fui... Já tinha trilha. Aí eu fui ver a roia que eu fui arrumar na minha vida. Então os nossos rios lá foram inspiração pra você? Foi, com certeza. Legal, hein, cara. Até hoje eu gosto de ver o vídeo antigo. Já é o segundo cara que fala isso, hein. Aqui no Independência, bacana. Hoje é o quinto do Quinto Independência. Que legal, cara. Eu ajudei a fazer parte aí disso aí. Com certeza, você faz parte da história também. Bacana, cara. Legal mesmo. Boa prova pra você, cara. Obrigado. Valeu. Big treio. Saindo de Lavras Novas. E ó... Ouro Branco. É só o pó, filho. E vamos nessa. Com o Wallace, ele vai falar pra gente como foi o primeiro dia de prova. Fala pra gente, João Wallace. Fala, Daudo. Bom, cara, foi pegado. Pegado, poeirão. A pedia de alta velocidade. Galerinha intermediária, ele tá todo mundo num golo muito bom. A barra subiu muito alto, então... Mas foi bom. Foi bom. Deve um erro, teve duas quedas. Não errou nada. Errei nada de branilha, mas tive duas quedas. E acabei sendo atrapalhado um pouquinho nas pedras lá pela categoria de cima, no caso, a Uber 50. Show de bola. Você... São quantos pilotos na sua categoria? São 13, se eu não me engano. 13. Então tá bom, tá competitivo o negócio aí. É. Os 13... É, 13 brabo. Não, quem vem pro Independência não tem garoto de Independência, não. É. Só bruto. Mas foi só o primeiro dia. Vamos ver como vai. Vai dar certo. Com certeza já deu. Valeu. É bom. Fala pra mim aí, cara. Como é que foi aí, sua dupla? Sua dupla foi tranquila ou você teve que carregar a dupla no colo? Não, na verdade foi o contrário. Foi o contrário. Foi o contrário. Ele teve que me carregar. E aí, Gus? Conta pra gente aí. Como é que foi isso? Foi um dia divertido, mas é... Vale dos dois lados. Eu mandei ele descer numa trilha errada. Eita merda. Que isso? Que isso, não é? Aí depois teve que... A gente se ajudou, vamos dizer assim. Sim, sim, sim. Cada um fez um pedaço. Cada um fez um pedaço da porcaria. Já ganhou. Já ganhou a tatuagem. Já ganhou a tatuagem. Já tatuou. Ah, isso aí. Nós podemos dizer que nós nos divertimos. Isso não podemos ser. Ah, isso. Não tem a dúvida. É isso aí. Valeu, valeu. Até amanhã. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Aí, garoto. E aí, garoto.